Andréa Bouchanre escreveu a conhecida canção com sua inspiração todo o país se envolveu no ano que resolveu a obra o mundo gravar com sua banda a tocar Karnak teve destaque trazendo em seu ataque um jeito de interpretar Andréa o compositor o criador e artista canta o seu ponto de vista e dentro do seu setor também é questionador de tanta desigualdade fala de diversidade respeito amor e cultura dentro de toda estrutura com um canto de liberdade Karnak lançou o CD no ano 95 com força garra e afinco fez seu sucesso crescer e todo o povo entender que pequeno é o mundo diverso rico e fecundo e toda a população com autêntica expressão sente o jeito profundo tem gente de toda parte que fez da bela canção cada qual sua gravação em pura forma de arte e cinco dos os baluartes Chico Lenine e Suzano Mosque Baleiro no Mano juntos na apresentação interpretaram a canção o som cruzou o oceano Pedro e nem Mato Grosso trouxeram outra leitura naquela nova mistura o arranjo foi um colosso e não como um bom moço nem colocou o seu jeito na música com respeito com sua voz e seu canto e uma batida e tanto de forte som e efeito André com o seu talento vem de família e estudo fazendo história com tudo mostrando a todo momento a um público atento a bujanja brasileiro Antônio veio primeiro depois seu filho André O mundo é pequeno pra caramba tem alemão italiano italiana o mundo é um filé milanesa tem coreano japonês japonesa o mundo é uma sala da russa tem nego da pérsia tem nego da brússia o mundo é uma escirra de carne tem nego do zâmbia tem nego do zaire o mundo é azul lá de cima o mundo é vermelho da china o mundo tá muito gripado o açúcar é doce o sal é salgado o mundo em caquinho de vidro tá cego do olho tá surdo do ouvido o mundo tá muito doente porque você me trata mal se eu te trato bem porque você me faz um mal se eu só te faço bem porque você me faz um mal se eu só te faço bem todos somos filhos de deus só não falamos a mesma língua todos somos filhos de deus só não falamos a mesma língua 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 Por que você me trata mal? Se eu te trato bem Por que você me faz o mal? Se eu só te faço bem Por que você me trata mal? Se eu te trato bem Por que você me faz o mal? Se eu só te faço bem Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua, todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua, everybody filhos de God Só não falamos a mesma língua, everybody filhos de God Só não falamos a mesma língua Legenda Adriana Zanotto